É o adeus do primeiro procurador-geral negro dos Estados Unidos. Eric Holder apresentou a demissão do cargo equivalente ao do ministro da Justiça na Europa. Holder esteve à frente da Procuradoria-Geral dos Estados Unidos durante seis anos e vai continuar apenas até ao presidente encontrar um substituto e o Senado o confirmar. Um aliado próximo de Obama tornou-se um dos homens que mais tempo ocupou o cargo. Chego a este momento num misto de emoções. Estou orgulhoso do que as mulheres e os homens do Departamento da Justiça fizeram nos últimos seis anos. E muito triste também, porque não vou ser parte formal daquilo que este departamento e este presidente vão ainda fazer nos próximos dois anos. A última grande intervenção da Holder foi no caso do jovem negro assassinado em Ferguson, onde compareceu pessoalmente e ordenou uma investigação. Mas o Procurador-Geral teve em mãos casos controversos, como as investigações às fraudes de Wall Street, que originaram a crise de 2007, e também os alegados casos de tortura na CIA, entre outros.